Oi gente, quer dizer olá e buenas tardes porque eu tô começando esse vlog de hoje, um lugar muito especial, que eu tava doida pra conhecer há muito tempo, que é a cidade do México. Eu amo esse país e eu não conhecia a capital, a cidade do México. E eu cheguei aqui ontem, tô aqui com a Gabi e com a Ale. Eu tinha combinado de viajar com a Gabi pra cá e por coincidência a Ale, minha amiga de Nova York que vocês conhecem, tá aqui também, então a gente vai andar juntas esses dias. Eu já vou começar esse vlog de uma maneira muito importante, que é em um restaurante que eu tava doida pra conhecer aqui, que é esse aqui. Esse restaurante se chama Contra Mar e ele é super famoso, super difícil de conseguir reserva. Então viemos sem reserva mesmo na hora que o restaurante abriu e eu dei sorte que a gente conseguiu sentar, porque a gente chegou bem cedo, pegamos mesa, então tem a mesa pra nós três e vamos lá. Conheci, eu ouvi que aqui tem o melhor peixe de todos. Gente, olha esse peixe de todos. Entramos aqui em uma lojinha de uma estilista mexicana. Essa marca se chama Montserrat Messager. Ai, gente, não sei explicar. Ai, tá bonita mesmo, Gabs. Muita bota de cowboy, olha. Posso provar? Demara, esse? Aham. Parece o da Gani. Só que de cowboy. É. O da Gani de patroa. Gente, táxi rosinha, vê se pode. Entramos aqui nessa galeria que chama Travessia 4, que a Gabi queria ouvir. Primeira galeria que a gente está entrando aqui na cidade. A gente está fazendo uma sessão de fotos aqui no museu, na galeria. Todo mundo, a gente fica revezando, nos mesmos ambientes. Isso. Direção. Tamara, faz muito forte, você tá legal. Cute. Já estamos aqui, gente, no meio do dia. Olha esse lugar de, tipo, drinks no meio do dia. Ai, tô querendo. Ai, eu quero tomar um drink, viu? Tô achando mais uma galeria agora. Só que a gente tá meio perdida. Não tamo achando porque não tem número escrito na parede. Eu acho que é ali, ó. Porque esse é 55. O único lugar tem número nessa rua. O único número... Ah, é aqui, ó. O nome. Bonito, né? Vai se abaixar. Gente, eu tô muito feliz porque é, tipo assim, dois mundos se colidindo. A lei e Gabi. Não, gente, e a diferença do tamanho? Olha só, gente, olha no vídeo, vocês vão morrer. Muito fofo. Gente, vocês lembram aquela festinha que eu fiz na minha casa que a gente pintou... Taça de vinho? E que a gente teve uma prodígio, que foi a Alê, que ela começou depois de todo mundo. Terminou antes, ainda fez um negócio lindo, sendo que todo mundo fez, assim, umas obras meio duvidosas. Meio aquela atividade. Ai, eu tô falando aqui pra Gabi, porque a Gabi também, ela pinta. Ela pinta tela. Eu tô falando pra ela que ela e a Alê estão no habitat natural delas. Ai, a Alê tá contando que depois daquela experiência, ela foi lá e comprou um kit de tinta. Gente, comprei o kit de pintura, tá lá em casa. Você usou? Comecei, comecei o quadro sem terminar. Tipo assim, realmente, eu tô, tipo, colocando um esforço ali. Eu vou ter que mostrar pra vocês depois. Eu vou ter que ir lá na casa dela pra olhar. A da Gabi também, eu tenho que mostrar as telas. Ela tem muita tela pintada. Eu tô achando a cidade do México bem parecida com o Brasil, gente. São Paulo, BH, e tem até... É um túmido Savasso, aquele cruzamento que tem o McDonald's. Gente, BH, o que vocês acham? Ali tem até um supermercado extra. Pessoas de BH vão reconhecer. Vamos ver uma sombra, gente, vocês se importam? Não, vamos. Olha esse restaurante, chama Doi, e olha que coisa mais linda. E olha pro dentro que lindo, a gente vai andando e descobrindo esses lugares. Tem tipo um courtyard, um espaço com verde, plantas. Ainda não descobramos essa loja que a gente entrou. Mas tá me lembrando na Dover Street Market. Tem umas camisetas legais. Chegamos aqui nesse lugar. E eu vim todos os TikToks. Estou muito falando que era muito, muito bom. As coisinhas de padaria. E além disso, demais. O que muita gente recomendou é uma coisa de goiaba, mas eu não como goiaba. Então... Eu não como goiaba. Não, amiga. Eu também não. Eu amo goiaba. E eu acho goiaba a coisa mais ofensiva. Porque tem um cheiro muito forte. Ofensivo. Aham. O que é isso? É um insulto. A minha integridade física. Olha o menu. A quantidade de opções de doces e salgados de padaria. É muito overwhelming. A gente tá louca. A gente ficou com vontade de comer esse aqui. Que parece um pastelzinho de nata. E a Ale quer provar uma coisinha de goiaba. A gente ficou com uma coisinha aqui fora. E a gente tá rindo com a Ale. Você filmou? É muito bom que você falou a Ale. A gente falou que é só eu. Na hora que a gente falou o nome dela aconteceu o acontecido. Bom, o que eu ia dizer... Pelo menos foi só água com gás, né? Não foi coisa que meleca. Foi assim, a gente tava na fila. Aí tinha várias coisas de opção. Aí a Ale, eu quero duas coisas. Eu falei, o que você quer? Aí ela, esse e esse. Eu falei, eu animo a dividir esse com você. Aí você pega o outro. Aí beleza. Eu fui pegar um, achei que ela ia pegar um. Aí quando a gente foi sair, eu vi que ela tá com uma sacolona enorme de pão. Aí eu falei, ué, o que aconteceu? Ela, ah, eu peguei mais uma. Então ela vai provar três. Ela quer inteligente. Eu tipo assim, eu amo doce. E aí eu queria esse. E o seu? Só que falaram que o mais famoso daqui saiu de goiaba. Aí eu falei, eu tenho que provar. Sim. Tem que provar. E aí você come uma baguetona. Todo mundo vai levar pão pra casa. Eu fui a única simples que peguei. Mas na verdade, o que eu peguei vale por dois. E eu não entendi nada. Porque é o seguinte. Eu tinha visto. Calma, vou mostrar pra vocês. Deixa eu tirar da sacola. Então eu olhei, eu pensei que uma coisa fosse só a bolinha. Só que não. Isso aqui é um só. Por isso que se chama ocho. Se chama oito de creme. Enfim. Então é um pra mim e um pra Ale. É uma massinha folhada. Tudo. É real, tipo um pastel de nata. Sério? Aham. Eu amo mais tudo. Quer baguete? Nossa, ela é um... Obrigado. É grande. É igual pastel de nata. Uau. A mesa da Ale. Temos opções. Não, e eu amo que tá fazendo, tipo assim, um formato com as mordidas. Olha só. Tá mesmo. Muito bom. Voltamos pro hotel. Olha que coisa mais linda. É bem típico, assim, mexicano. Gabi tá tirando umas fotos com a câmera. Uhul. É muito lindo. E eu amo que tem toda essa natureza dentro do hotel. Essa pracinha. E aí agora, nós vamos pra piscina. Dar uma relaxada. Porque mais tarde nós vamos jantar. Comida pra sempre, obrigada. Comida forever. Já estamos aqui prontas pra ir pra sauna, jacuzzi. E será? Ih, será que eu troco de chinelo? Porque eu vou molhar meu pé. Mas aí eu seco, né? Tem chinelo lá também, a gente pega. Tá. Só chegamos aqui na sauna. Tô muito animada. Tem chinelinhos. Ai, que delícia de roupão. Sim. Eu queria que tivesse no quarto, esse. Eu vou trocar. Eu vou trocar. Amei. Aí tem um locker da Gabi e o meu. Calma aí, gente. A gente veio com o roupão do quarto. Mas a gente vai colocar o outro. Que é mais gostoso ainda. E a sauna é escurinha. Não pode entrar do celular lá, né? Porque senão acho que vai esquentar muito. Mas, olha que delicinha. Verdade, né? Deixa eu mostrar direito. Porque pelo vidro não dava pra ver nada. Mas olha só. Tô me sentindo na Finlândia de novo. Saímos da sauna. Já deu pra suar bem. Aí viemos aqui pra piscina. Muito bom, porque é bem pequenininha. Tipo, é só esse espaço. Aí tem poucas espreguiçadeiras. Aí tá tendo quase um pôr do sol já. Tá todo mundo aqui da piscina. Oi? Aí ficou mais... Não, tô falando que saiu todo mundo da piscina agora. Só tem a gente, tipo, umas três de cinco até que peço. E aí a jacuzzi ficou só pra gente. Tô aqui deitada na cama já. Living my best life. E eu me dou uma descansada. Depois da sauna e da jacuzzi. Aí a Gabi tá no banho. A gente vai dar uma descansadinha de uma meia hora, 40 minutos. E aí a gente já tem um jantar logo depois. Eu tô assim, com as pernas pra cima. Literalmente, olha. Eu coloquei um travesseiro aqui embaixo da minha perna. Essa cama é uma delícia. Eu amo, porque é muito grande. Olha só, tem espaço aqui ao meu lado. Lado da Gabi. Muito travesseiro. Estamos prontas. Eu tô com o vestidinho preto. Jaqueta jeans oversized. Tamanquinho. Brinco. Gabi tá toda de preto. Scorpio. Queen. E a Leu, não sei ainda. A gente vai encontrar ela no restaurante. Acho que a gente tá pronta a pegar a bolsa. Aí, agora vai. A gente tá aqui nessa praça. E, gente, eu assistia muito a novela mexicana quando eu era criança. E essa praça aparecia muito nas novelas. Estamos chegando aqui no restaurante. É nesse Prime. A gente tá chegando com o Bad Shake Shack. Aham. Olha, tem muita rede americana. Eu tô achando essa cidade toda muito linda. Olá. 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 So, it should be upside down, right? So, look, o carro já fez up. Aham. And your car should be upside down. Uau, ok. Não vou conseguir viver assim. Can I look? Não, não vou conseguir viver assim. Mostra. Mostra. Oh, meu Deus. Como? Bom dia, cidade do México. Olha só, a gente acordar com essa vista. É muito lindo. Ali é o lugar de tomar café da manhã. Aí tem esse chafariz. Chafariz. Bom dia. Eu tô toda amassada ainda. Mas é tudo bem. Se eu joguei qualquer roupa, eu coloquei uma calça jeans, uma camiseta. Meu cabelo tá todo bagunçado pra cima. E é sobre isso. Olha que bonito. Cheiroso. Cheiroso. Queria que vocês pudessem sentir o cheirinho. Mas imaginem. Olha só como é a coisa mais linda o lugar. Aí ali é aquela área que tem o chafariz que eu mostrei lá de cima. E é assim. E aí tem muitas opções de café da manhã aqui. Sei lá, acho que é uma das minhas parças preferidas de hotel. Gente, eu peguei um pão com manteiga, coisa mais simples. Não sei se tá tão bom esse pão. Pão com tomate. Um croissant de chocolate. Pão ao chocolate. Suco de laranja. A Gabi pegou frutinhas. E panquequinhas. A gente tá no Uber aqui. Indo pro... Pra um bairro que chama Polanco. E a gente tá muito impressionada. A gente tá amando. A gente tava em uma avenida. A gente ficou um tempão na mesma avenida. Muito restaurante. Parece muito São Paulo. Ah, eu acho que sim. Obrigada. Muito obrigada, Emanuel. Tchau. Olá. 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 Obrigada. Pode ser do outro lado, imagina. Então, mas as ruas são super arborizadas. E tem muito restaurante, assim, com cadeirinhas pra fora. Ou então abertos. Achei isso. Tô achando muito parecido São Paulo. Também não sei. Porque eu achei mais tranquilo. Tipo, eu amo São Paulo muito, mas... É, tipo, devagar. E hoje é um sábado. E tá super tranquilo, silencioso. A gente achou bem mais silencioso que o Brasil também, né? Sim. Tipo, São Paulo é maro. Não é muito barulhento. A gente pode estar muito enganado também. Porque, claro, que a gente tá em umas... A gente só foi pra dois bairros aqui. É, a gente só foi em dois bairros até agora. Mas a gente tá adorando. Chegando em mais uma galeria. Essa galeria se chama Proyectos Monklova. Tá, a Lena tá com a gente agora. Que ela foi fazer um passeio turístico e um barco. E no caso eu passei mal em barco. Mas eu fiquei com muita vontade porque eu achei lindo e coloridinho. Eu amei. Aham. Eu tô achando bem... Bem a cara do México, essa arte. Bia parece o Bongbong. Gente, olha quem apareceu aqui. Amiguinho. Bia, ele tava no mesmo lugar que o Bongbong. Tão lindas essas cores também. Viajar com a Gabi é tipo isso. Ela e o Rodrigo. A gente sempre vai em exipções e... A gente tomou um susto. Olha só. Uma coisa que eu acho muito legal é que todas as galerias aqui tem a mar externa. Com plantas e tal, árvores. Olha essas cores também que bonita. Ah, olha aquele de amor. Sim. Entramos aqui nessa loja no bairro já de Polanco, que chama Lago. A moça tava explicando pra gente que aqui tem designers latino-americanos, mexicanos, colombianos, da República Dominicana. E tem roupa, tem coisas de casa, acessórios. Eu fico doida com essas coisas de casa. Olha só. É tudo muito lindo. Olha só essas peças. Todas feitas à mão. Tudo lindo. Acabei de provar esses brincos. Olha só como eles estão atrás. Tô achando muito lindos. Acho que eu preciso de vocês. Amei. Então, olha aqui, vê se vocês não acham que parece um pouco com São Paulo. Essas ruas, com os canteirinhos no meio. Perritos. Desculpa. Você tinha que fazer um vídeo só de bloopers. Eu invadi a privacidade dos perritos. Lo siento. Gente, eu comprei os brincos. O brinco mais... Eu achei muito lindo. Não, e ele elogiou meu pescoço. Ele falou assim. Ele falou? Tem gente que tem o pescoço muito curto. Aí não dá. Porque ficou batendo aqui. Sim. Era pra você eu brinco. É, foi feito pra mim. Sim. Entramos aqui em mais uma loja perto da Láguas que se chama Icaro. Também tem muita coisa legal. Olha. Também tem roupas, coisas pra casa. sapato. Olha. Olha que bonitos perfumes. Olha que bonitas. Essa bolsa. Amei aquela também. Amei essa saia também. Olha que linda essa bolsa também. A gente tá andando aqui dentro do bairro. Olha essa casa, que linda. Entramos em mais uma exposição de um artista mexicano. Essa galeria chama Morano Morano. Também fica em Polanco. Tentamos pra almoçar. Tem uns cachorrinhos muito engraçados ali. Bateu. A mulher tá olhando o pudom no celular, olha. Ela quer comprar um pudom. Tacos. Mais tacos. Muito feliz. Obrigada. 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 Esses tacos. Perfeitos. Saímos ao almoço, gente. Foi muito legal. A gente foi nesse lugar que chama Porter. Eu peguei um taco que chama New York. E a da Gabi foi... Olha aquele golden neném. Tipo semi neném. Olha que lindo. A gente amou os nossos tacos. Não, e todo mundo é muito fofo aqui. Todo lugar é cheiroso. Todo mundo está atuando super bem, né? Tudo é cheiroso. Ai, bom, esse lugarzinho que a gente tá é muito fofo também. Tem vários restaurantes daqui perto. E agora a gente vai comer um docito. Um dulcito. Onde eu quero comer uns chumos, gente. Chama El Morro. É por aqui. Meu Deus. Meu Deus do céu. Gente, tem um cachorrão. Olha isso. Oh my God. O que está acontecendo? Olha que fofo. Tem umas coisas muito lindas. Esse aqui é um restaurante mexicano. Ai tem um aqui que já gostei, inclusive. Tem cara de ser sorvetinho enrolado dentro do peixe japonês. A temperatura tá perfeita. Tá sol e não tá tipo tostando a gente. Mas tá calorzinho, gostoso, com ventinho. É, brisa. E aí, eu já escolhi o meu doce. Churros. Gente, sério. Churros com sorvete. Alguém me para e alguém me segura, por favor. Parece que tá tendo alguma musiquinha ao vivo aqui no hotel. Ah, eu quero ver. Não, claro. Como é que a gente vai ver desde aqui? Inferdível. Oh my God, stop. É a coisa mais legal do mundo. A bandinha veio para o restaurante agora. E eles devem estar achando que eu estou perseguindo eles. Mas olha que lindo. Eu tô muito viciada nesse momento. Tô considerando eu não mudar para o México, inclusive. A gente veio aqui na bakery, na confeitaria do hotel. Pra Gabi pegar uma comidinha. Olha que delícia. Gabi pegou um docinho, vamos sentar aqui. Olha que fofo, gente. É muito lindo. Cara, eu não quero ir embora. Eu vou tomar o real. Mas não, eu não quero não. Por favor, não. Necessamos Deus teve. Olá. Graças. Graças. Gabi foi lavar a mão, mas eu vou mostrar o bolinho dela pra vocês. Olha que delícia. Marble com nozes. Eu tô aguando já. Mas eu vou ser educada a esperar a dona do bolo comer primeiro. Tô rindo que você corta, tipo assim, real. Em quadradinho perfeito. Oi, bonitinho. Bueno? Bonício. Oi, lover. Gente, sério. Olha essa cobertura lisinha. Imagina cair. Bom, a gente já tá aqui terminando de se arrumar pro jantar. Coloquei essa roupinha. Calça preta. Mini saltito. Tomara que caia. Meu colar, que eu já tava hoje mais cedo. Mantive o mesmo brinco. Mesma maquiagem. Mas eu tomei banho, tá? I promise. A Leita chegando. Tô muito animada pra escutar as histórias do dia de hoje. E a Bita é de vermelho. Ela também ama muito vermelho. Porque vermelho é muito meia cor. Mas a gente tem vermelhos diferentes. Tons diferentes. Mas é diferente. Hoje a gente vai jantar aqui no hotel. No restaurante italiano do hotel. Aqui tem um restaurante mexicano e italiano. E aí nós escolhemos o italiano. Porque a gente comeu mexicano hoje no almoço, né? O menino com uma perna. Eu sensando. Quase no colo do motorista. Tipo assim. E aí, meu Deus. A Leita contando casos de loucura hoje do passeio dela. Gente, eu juro. E eu tava, tipo... Eu vi que vai acontecer com esse menino que ficou sendo no elevador, né? Mas ele foi tão fofo com a velinha que eu falei assim. O ratinha... Atacar. Gente... A Leita contando aqui pra gente. Que ela escreveu um poema ontem. Com base, tipo assim, nas conversas que a gente teve. Inspiraram. Eu amo. O poema começa. I feel sorry for... Não. Eu tô... A gente é a inspiração de um poema, tá? Não, esse que tinha solo, tipo... É o melhor. Eu amei. Eu tô... E aí... Bom dia, mais um dia na cidade do México e hoje eu vim ser turista e conhecer as ruínas do templo maior que era o grande templo dos aztecas. A cidade do México foi a capital dos aztecas em 1970 e pouquinhos. Vou colocar aqui exatamente o ano na tela. Foram descobertas essas ruínas por escavadores. Quando os espanhóis chegaram aqui no México em 1519, eles demoliram toda a cidade azteca, mas ficaram escondidas dessas ruínas que demoraram séculos para serem descobertas. Hoje eu estou turistando sozinha. A Gabi foi para um estúdio que ela queria conhecer. A Ale foi para umas pirâmides que ficam fora da cidade, que eu ainda quero ir para lá. Mas a Gabi quer ir outro dia nas pirâmides, então eu fiquei esperando. Eu vim conhecer as ruínas que a Gabi já conhece. Eu acho que a Ale também já veio e eu queria muito ver também. Eu estava lendo ali na entrada que houve sete fases de construção aqui do templo durante o período dos aztecas. Assim que o império ia aumentando o poder, estava mais poderoso, mais imponente. Eles aumentavam o templo para acompanhar esse aumento do poder. E aí, aqui, esse templo era o centro da civilização, já que aqui era a capital, porque esse era o centro da cidade, era onde aconteciam as cerimônias públicas. Os sacerdotes faziam cerimônias, vinha o povo todo aqui para esses grandes momentos da sociedade. E aquela parede que eu mostrei anteriormente, com as cabeças de serpentes, era especificamente um lugar ao ar livre, onde esses sacerdotes faziam essas cerimônias para o povo. Fica bem no centrinho histórico da cidade do México. E é até difícil acreditar que demoraram tanto para encontrar essas ruínas que passaram tantos séculos antes que fossem encontradas. Muito, muito calor hoje. Mas estou feliz que eu vim aqui nessa parte da cidade do México. Centro Histórico, muito diferente das áreas que a gente já passou nos primeiros dias de viagem. E eu sempre gosto, eu falo para vocês, eu gosto muito de ver esses lugares meus culturais, aprender sobre a história em todo lugar que eu vou, mesmo que seja só um diazinho. Gente, eu não sei como eu me meti aqui numa área de construção, mas eu estou aqui em uma praça que se chama Socalo, Praça da Constituição, a praça principal da cidade do México. E eu estava aqui andando como se não tivesse percebendo nada e eu percebi que eu estou dentro de uma área de construção. Está tendo ou vai ter algum evento aqui, mas já vou saindo antes que me expulsem. Eu hei de concordar com o nome dessa taqueria. Acabei de passar por uma jornada pra conseguir trocar peso mexicano, porque eu queria muito vir aqui, comer uma comida de rua, uma quesadilha que chama Jenis Quesadillas, que todo mundo indicou. Só que eles só aceitam dinheiro, não aceitam cartão e eu não tinha nenhum peso mexicano. Fui de um lugar pra outro, tinha um lugar fechado. Aí cheguei a um lugar e a um lugar não aceitava trocar a quantidade de dinheiro que eu queria trocar. Finalmente achei um, mas já tem tipo assim uma hora que eu estou andando pela rua procurando um lugar. Inclusive, olha que lindo o dinheiro mexicano, peraí. Olha isso gente, é rosinha e lilás. Vê se eu aguento. Lindo. Pedi duas quesadilhas, uma de frango e uma de carne, pra experimentar as duas. Gente, é uma delícia. Muito, muito bom. Tinha andando aqui sem rumo, eu acabei de achar uma coisa muito interessante, olha só. Vou virar primeiro a câmera pra vocês verem. Olha isso, isso aqui, essa construção é um hotel que chama Colima 71. E aqui, dá pra todo mundo estar passando na rua ver. Tem um Tesla destruído por essa escultura. Passear a mão por dentro da grade pra dar pra ver melhor. Mas olha só gente, e aí eu fui pesquisar e descobri que isso não é uma coisa de muito tempo. As notícias estão de uns dois dias atrás, que é o seguinte. Um artista mexicano fez isso pra protestar a construção, em um estado aqui do México, de uma fábrica da Tesla. Foi em um estado chamado Nuevo Leone. Já tem bastante seca, falta de água. Uma fábrica de carros, claro, usaria muita água. Ainda mais água do que o estado poderia fornecer. Ele fez essa arte pra protestar. Aquela cabeça, a escultura, é uma cabeça Olmec. Os Olmecs foram a primeira grande civilização que habitou o México. Tá tendo o pôr do sol. Parece que a cidade toda fica laranja por causa da cor do pôr do sol. Dá pra reparar? A cor de tudo. Vamos comer tacos. Cada um pediu 3 tacos. A gente foi uma festinha antes. A Ale me falou assim, antes de comer vamos bem aqui no hostel. Só pra fazer dar um drink sem, tipo... Sem nenhuma expectativa. É, total, tranquilo. Eu pedi um frijoles feijão e veio uma sopa. Tô rindo muito, gente, do meu feijão. A gente tem queijo. A gente tem queijo. A moça, eu tô comendo. Eu sei que tudo aqui vai tudo aqui. Eu gostei. Isso aqui pra mim é a melhor coisa do México. Eu coloco a cola de garrafa em everywhere. Eu amo também. Na boca mesmo. Meus taquitos. Bom dia do nosso último dia aqui na cidade do México. A gente tá arrumando mala, fechando mala pra ir embora. Gabi... Olá! Olá! Buenos dias! Buenos dias! Tchau! Tchau! Ai, minha mala de mão tá ali também pronta pra fechar. Gabi, minha malita. Tiago, dá um blur porque tem uma baguncinha aqui desnecessária de ser vista. Ai, gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Calma. Tchau, quarto. Saudades já. Olha que engraçado esse banheiro. A gente tava discutindo sobre como... Isso aqui deve ser muito antigo. Porque hoje em dia, quem usa banheiro, tipo, pra maquiar e tal, tipo, não sei se usa muito isso. Mas olha só. Olha. Aí é tipo assim, ai, acordei, vou aqui escovar meus dentes, lavar meu rosto. Enquanto eu assisto um noticiário... Olha isso, é muito legal. Aulinha de culinária. Cadê? Jornal da manhã. Jornal em inglês. Eu... É isso, dando o tourzinho que eu não fiz antes. Vamos ver a nossa vista. Eu nem sei, até hoje eu não olhei pra fora da janela. Mentira. Sério. Olá, Ciudad de México. Já com saudades. Essa cidade é muito linda. Gente, se comem muito bem aqui. As pessoas são super fofas. Os mexicanos, no geral, são muito fofos. Eu sempre falo pra vocês. Eu nunca tinha vindo pra Cidade do México, mas eu já fui pra Los Cabos e pra Cancún algumas vezes. E eu sempre saio encantada com as pessoas. Mas é isso. Vou me despedir de vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham amado, assim como eu amei, gravar pra vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, porque faz toda a diferença. Deixa aí o comentário de vocês. Me conta o que vocês gostaram, o que vocês acharam. Que comida vocês ficaram com vontade de comer. Enfim, fala tudo o que vocês pensaram durante esse vídeo. Se inscrevam no canal se você não for inscrito. Me sigam no Instagram. E no TikTok. Amo vocês. Até a próxima. Surpresa. Tô de volta com uma parte bônus desse vídeo. Eu fui embora da Cidade do México. Aqui é a Larissa do futuro falando com vocês. Mas acabou que eu voltei pra cá por um dia. Depois do nosso outro destino que vocês vão ver no próximo vídeo. Hoje a gente tem um dia bem turístico. E eu tava pensando em não gravar, pra não deixar esse vlog confuso. Só falei, não. Vai ser tão legal que merece estar no vídeo. E hoje a gente veio aqui. Primeiro lugar que a gente tá parando. É a Basílica de Guadalupe. Que é a igreja católica mais importante do México. O México, como vocês sabem, junto com o Brasil. Acho que é o país mais católico das Américas. E por influência dos espanhóis. Que chegaram aqui séculos atrás. E essa é a igreja católica mais importante do México. O interessante aqui é que tem duas basílicas. Essa é a primeira. E essa foi a segunda construída. Aquela ali foi construída entre os séculos 16 e 18. Então muitos séculos atrás. Quando um homem indígena. Diz ter visto a aparição da Virgem Maria. Então construíram essa basílica. Aí ela tava já em um estado bem... Não tava mais um estado muito bom a construção. E resolveram construir a segunda basílica aqui. Agora no século 20. Então tem algumas décadas que construíram. E essas basílicas são um dos pontos religiosos mais visitados do mundo. Principalmente quando se fala da igreja católica. E do cristianismo. E dentro dessa basílica tem uma imagem da Virgem Maria. Que parece que consegue ser vista de toda a basílica. Não importa o lugar que você esteja. E aquela ali é uma imagem do Papa João Paulo II. Que veio visitar a cidade do México cinco vezes. Olha ali um caramelinho. Oi caramelo. Desculpa invadir sua privacidade. Esse é o nosso guia. O Mário. Ele é um fofo. A decoração na área. Calma gente. Eu falei uma coisa errada. Não foi a Virgem Maria. Que o homem indígena viu. Foi a Virgem de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe. E o nosso guia tá contando pra gente. Aí tem uma imagem aqui que mostra esse momento. Olha só. Na túnica. Esse aqui é o Juan Diego. Que é o homem indígena. E esse é um bispo. Da igreja católica. O que aconteceu. Segundo. Contam. Sobre esse milagre. É que esse homem indígena. Juan Diego. Sempre descia. Do lugar onde ele morava. Passava por essa colina. E ia em direção a cidade do México. Que é aqui perto. Certo dia. Ele viu uma aparição. Da Nossa Senhora de Guadalupe. E ele foi contar. Ao bispo. Não acreditaram nele. Então. Nossa Senhora de Guadalupe. Falou pra ele. Ah leva umas rosas pro bispo. Ele colocou as rosas na túnica que ele vestia. Quando ele encontrou o bispo. E foi entregar as rosas. Apareceu uma imagem. Da Nossa Senhora de Guadalupe. Na túnica dele. Que é o que mostra. A imagem eu vou mostrar pra vocês de novo. E isso foi super importante. Porque como foi. Alguns anos depois. Da chegada dos espanhóis aqui. E tava numa época. Onde eles estavam tentando. Converter os indígenas. Pra religião católica. Esse milagre. Que ficou famoso. E que é falado até hoje. Foi um momento super importante. Que foi um homem indígena. Que viu a aparição. Da Nossa Senhora de Guadalupe. Então olha ali. A imagem mostra. Bem esse momento. Do milagre acontecendo. E ele falou uma coisa que eu amei. Porque. Tava contando sobre. É. A importância né. Desse momento. Desse. Milagre. Pro país. E pra. Pro catolicismo todo. Na América Latina. Mas ele tava contando que. É. Isso ficou tão. Importante. Pra cultura mexicana. Que toda família mexicana. Tem uma ou duas. Lupitas. Pelo menos né. Lupita é um apelido de Guadalupe. E eu falei pra vocês. No início desse vlog. Um pouco antes. Que eu era viciada em novela mexicana. Quando eu era menor. Mais nova. E realmente. Todas as novelas. Tem lupitas. Ou Guadalupes. A gente tá andando agora. Pra. Basílica nova né. A construção mais recente. Que foi feita por um arquiteto mexicano. Super famoso. E ele tá mostrando que. Tem esses de trás. No segundo andar. Que providencia uma iluminação. Linda. E natural lá dentro. A Basílica antiga. Que é essa aqui atrás de mim. Não abre todos os dias. Então a gente vai entrar. Na nova. Aqui a imagem do Papa de frente. João Paulo II. Essa é a imagem. Que dá pra ver da igreja inteira. E essa é a túnica real. O nosso guia tá contando. De séculos e séculos atrás. Onde apareceu essa imagem. E eles colocaram aqui. De um lugar. Onde todos os fiéis. Que vêm na igreja. Assistir a missa. Podem ver. Essa igreja. Eu acho que é a única do mundo. Que tem missa. Toda hora. A cada hora. Começa uma nova missa. Das sete da manhã. Às oito da noite. Então vocês viram. Quando a gente entrou. Tinha muita gente saindo. Uma missa tinha acabado de começar. E agora a gente tá enchendo de novo. Pra missa da próxima hora. Olha ali os vitrais. Que a gente viu lá de fora. Eu tô diminuindo. A luminosidade do vídeo. Pra dar pra ver melhor as cores. Mas eles. Realmente iluminam bem. Aqui dentro. Aqui tem essa imagem também. Do indígena Juan Diego. Que foi canonizado pelo Papa. Inclusive. Virou um santo mexicano. Aqui. Olha só. É o lugar onde as pessoas sempre vêm. Durante a missa. Que dá pra ver. Bem de pertinho. A imagem. A túnica. E olha só. Ali a esteira que a gente passou. Pra ver a imagem. Fica embaixo. Do altar. Ali em cima. Vocês vão ver. Que o padre tá fazendo a missa. Então. Os fiéis passam por baixo. Olha a imagem. Sem perturbar a missa. Sem atrapalhar. Eu amo visitar esses lugares importantes. Para as diversas religiões. Não só. Pro cristianismo. Mas por exemplo. Porque eu sinto que tem uma energia muito do bem. Nesses lugares onde muitos fiéis vão. Esse lugar eu fiquei. Bem impressionada. Eu achei uma energia muito leve. E boa. Tem. A mesquita em Abu Dhabi. Também foi um lugar que eu me senti muito bem. Do islamismo. Quando eu visitei Jerusalém. Vários pontos de Jerusalém. Eu achei. É. Bem emocionantes também. Olha só. Quando a gente olha daqui. Lembra que eu falei que a Basílica não tava em bom estado? Ela tá. Literalmente afundando. Parece que ela tá caindo. Como a torre de Pisa na Itália. O guia tá falando. E aí. Com isso. Foi construída essa. Mas aqui desse lado. Dá pra ver bem direitinho. Quanto. 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 Tem. 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 Um super debate ainda. Sobre. Qual era. A etnia. A tribo deles. E. Não tem muito. Consenso. Mas também. Pode ser. Que eles eram. Uma mistura de etnias. Essa aqui. É a praça principal. Central. Da cidade. Essa civilização. Sabe-se pouco sobre ela. E não se sabe. Do que eles próprios se chamavam. Então. O nome. Teotihuacán. É uma palavra dos Astecas. Que significa. Cidade dos Deuses. Essa aqui. É a avenida principal. Se chama. Avenida dos Mortos. Essa pirâmide. Ali. Se chama. Pirâmide do Sol. E aquela da Lua. Vem no final da avenida. E os Astecas. Colocaram esse nome. As construções. Eram. É. Tumbas. Como falam. Lugares de. Enterro. Mas na verdade. Se descobriu depois. Que na verdade. Eram templos. E a religião. Para essa civilização. Era uma das coisas. Mais importantes da vida. Essa aqui. É a praça principal. Do que era a cidade. E o que impressiona muito. É a simetria. Olha só. Dos lados. O centro. E o outro lado. Subimos. E plantou. O altar. Mas é difícil. Gente. É muito íngreme. Depois eu vou te mostrar. Olha só. Daqui nem dá pra ver os degraus. Tão íngreme. Olha. Aquele espaço todo ali. Era uma casa. Tinha um. Centrinho. Sem nada. E aí. Os quartos. Em volta. Ali era outra casa. Aquele espaço todo. Uma só casa. E olha os detalhes. E olha os detalhes. em aztecas. A língua dos teotihuacanos. Eles não sabem. Não foi descoberta. Descifrada. Mas. Temos em azteca. E isso que ligamos aqui com molas. Necessário. Muito quente, né? Muito quente, gente. Ele falou que agora até maio é a época mais quente. A gente acordou 7 da manhã. Tava 12 graus. Um brilzinho. Agora tá assim. Sei lá. Deve estar uns 85. Chegando aqui na pirâmide da lua. Gente, a gente tava antes. Longe. A uns 2km quando eu mostrei antes. É muito grande. Muito, muito, muito grande de perto. Falei errado, gente. Essa é do sol. Aquela lá no fundo. Lá no fundo é da lua. Andando na avenida dos mortos. A avenida dos mortos. Aqui da pirâmide do sol. Em direção à pirâmide da lua. Essa é a maior pintura preservada aqui no tempo. E olha, com aquelas cores que aquele senhor mexicano tava usando. Lembra? Naturais. Estamos entrando agora nas ruínas de um palácio. No lado da pirâmide da lua. Nós entramos aqui no palácio, né? A gente tá debaixo numa parte que é coberta. Do lado da pirâmide da lua. E as pinturas aqui dentro também do palácio. Com aquelas cores que o senhor mostrou. Mais uma área externa de um palácio. E essa tinta vermelha é toda original. O nome desse palácio, curiosidade, é Quetzalipapalota. Que significa um pássaro e uma borboleta no mesmo animal. Finalizando nossa visita até o Tehuacán. Com a melhor vista daqui. Aqui tá a Avenida dos Mortos. Pirâmide do Sol. Pirâmide da Lua. E lá no finalzinho é onde a gente começou. Ai, eu ia dar tchau. E olha quem apareceu aqui no nosso hotel. Nenêêêê. E com isso, eu vou finalizar o vlog de verdade, gente. É isso. Espero que vocês tenham amado a gente estar aqui no hotel de novo. Tô curtindo os últimos momentos no hotel. E... Amo vocês. Beijos.